E aí, senhor do sol Toque o reggae roots, senhor Brau Você que transmite esse som Toque o reggae roots, senhor Brau Toque algo que me faça balançar E pensar também Toque algo que me faça meditar E sentir-se bem Aire, aire, aire natural Aire, aire, aire sem O reggae já tocou e retocou Nas FM's AM's do meu coração Agora é a vez de tocar Na sintonia, no rádio, na sua estação Aire, aire, aire natural Aire, aire, aire sem Igual delirante Delirante Aire, aire, aire natural E aí, aire, aire, aire natural O reggae não tem passo marcado Se dance de livre, espontânea, emoção O reggae não tem papo furado É só ideia positiva, construtiva, vibração Aire, aire, aire natural Aire, aire, aire sem igual Delirante Ei, senhor do sol, toque o reggae luz Senhor do sol Senhor do sol